sejam muito bem vindos meus amigos aqui do canal quem fala com você nesse momento é o miguel e eu quero dar mais uma dica para vocês sobre alimentos para colocar no seu minhocário ou no seu sistema de compostagem dois alimentos também que se você tinha dúvida você não vai mais ter agora casca de pepino acabei de cortar aqui é sobrou muita gente não come a casca e eu de vez em quando como de vez em quando eu retiro e quando eu retiro eu reaproveito o alimento para transformar em adubo poderoso para nossas plantas então aproveita quando você estiver cortando os seus legumes lá na própria tábua mesmo e pica o mais é o menor que você conseguir tá aqui ainda tem uns praços grandes dava para ter cortado menor mas beleza e aqui também tomate cortei alguns pedaços sempre eu tiro a tampa e isso aqui vai virar isso aqui ao longo do tempo notem que tem várias minhocas aqui eu peguei um punhado ali do minhocário para estar mostrando para vocês coisa interessante usando aqui o abajur para fazer a iluminação para a gente ter uma melhor luminosidade e elas vão se escondendo né a minhoca é assim quando ela começa a enxergar luz quando começa a bater uma luz forte ela começa a se esconder e fato interessante visualizando aqui eu vi várias minhocas bem menores é sinal que o minhocário está dando muito certo ou seja está acontecendo multiplicação das minhocas então olha só que bacana então tá um ambiente favorável para a vivência delas e para reprodução delas é assim que você sabe que você acertou no minhocário essa terra aqui extremamente fértil para suas plantas uma não vai prejudicar vai te trazer diversos benefícios tanto biológicos né porque aqui temos várias bactérias boas que vão enriquecer o seu solo lembrando que as plantas elas não precisam elas não dependem só de nutrientes elas precisam também de bactérias de micorrisa seriam bactérias para fazer com que esses nutrientes sejam absorvidos não adianta você ter uma uma terra extremamente aí é bem nutrida com vários nutrientes muito bem diversificados se você não tem a parte biológica se você não tem as bactérias boas aí para estar fazendo essa função então fica uma dica para você transformar restos de alimento que iriam para o lixo em adubo se você gostou desse vídeo deixa aquele like aqui para ajudar se você é novo no canal tá caindo agora se inscreva para estar recebendo vídeos como esse diariamente eu sou miguel é um próximo vídeo boa semana fiquem todos com deus